Salve, salve, rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim Escola Queda Livre, Oituva, Sampa, Planeta Terra Eu estou aqui com a maluca da Sônia, veio se jogar, Davião Tá com medo, gente? Olha, dois com medo não vale, já basta eu, hein, Sônia, pelo amor de Deus Sônia, me conta como é que foi essa ideia de se jogar no avião Aí, Sônia, vira pra cá E 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 aí, Sônia, vira pra cá Obrigado, rapaz Vem te conviver o que escolhe Vai dar um movimento, meu irmão E aí, malucão? Corre aí, meu irmão Agora se ama — Cadê Tô Cionka? — Vamos lá, vamos botar a mão aqui, vamos botar a mão aqui Muco, mão aqui, mão aqui Mão com mão, mão com mão aqui Aqui uma em cima da outra Mais um trem, Queda Livre — Go, 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 go! — Um, dois... — Espera lá Um, dois, três... Queda Livre! Boa, galera! Obrigada.